Bom, para a gente fazer a impressão, para eu montar, fazer a diagramação dessa folha, dessas plantas, eu vou precisar ter folhas. E aí a gente tem no nosso browser aqui, Sheets, a parte de folhas. Se eu abrir, o nosso modelo já veio com algumas folhas inseridas no nosso projeto, no modelo. Se eu selecionar aqui a folha 1, P01, ele está me mostrando essa folha, que eu não sei o tamanho, já veio com um selo aqui. E ele está buscando referências do nosso projeto. Então, toda a informação que a gente colocou do projeto, ele já está referenciado aqui. Se eu for lá no Manage, Project Information. Aí, toda a informação que eu coloquei aqui, o nome do cliente, o endereço, o nome do projeto, data, essa informação aqui, ele está automaticamente referenciando neste selo. Para eu saber a folha, basta eu selecionar, está me dizendo ali, né? Folha 1. Fui em folhas, isso é abrir a primeira folha que a gente tem. Para olhar a informação do projeto, eu fui em Manage, informação do projeto. Essa folha que nós temos aqui é uma folha 1. Eu poderia trocar ela para qualquer outro tamanho de folha, né? Então, o nosso modelo já traz ali A0, A1, A2, A3, A4, vertical e horizontal, e livre que é uma expandida, né? Deixar na 1 ali por enquanto. Vocês notem que o selo não modifica, né? O selo é um outro elemento ali incluído, né? O legenda PM, PMJP, que a gente pode adicionar ou retirar se necessário. Se eu quiser criar um conjunto novo de plantas, eu posso adicionar, posso vir aqui em Vista, Folha, e adicionar uma nova folha. Por exemplo, uma folha A3. E ele acrescentou aqui embaixo uma folha A3, né? Então, essa P6 aqui, sem nome, é a minha folha A3 recém adicionada. E para eu adicionar qualquer vista dentro da minha folha, para fazer essa diagramação, basta eu ir na vista que eu quero e arrastar ela para cá. E ela está esperando para ser posicionada dentro da folha. No momento que eu clico, ele colocou aquela folha, aquela vista dentro dessa folha. Então, o TR que eu tinha criado está agora dentro da minha folha A3. Ele já colocou aqui a indicação de qual é a vista, a escala, o número do desenho. Se eu clicar duas vezes, eu estou dentro do modo de edição da vista, como a nossa viewport no AutoCAD, né? E eu posso, por exemplo, modificar a escala aqui embaixo, para 1 para 50, por exemplo, ele vai redimensionar o desenho. Foi para 1 para 25. Se eu quiser, a gente vai fazer em 1 para 75 o nosso projeto. Então, se eu entrar aqui, buscar 1 para 75, ela não existe, eu posso, em custom, colocar a proporção de 1 para 75. E ele redimensionou naquela proporção e já ajustou a indicação da escala na vista. E é só clicar fora que ele para de editar a vista. E aí eu posso reposicionar isso aqui no meu modelo. Se eu quiser criar um selo novo, ou quiser criar uma folha nova, é só criar uma família, como nós já fizemos para a família de perfil. Ela é uma família relativamente simples, porque eu só trabalho com as linhas. Então, eu poderia ir lá, nova, title block, que é a folha, ou uma nova família mesmo. Nova, e o title block, ele está me dando opções aqui, padrão, ele já vem com a 0, a 1, a 2, a 3, métrico, a 4, ou um tamanho qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo, a 3, vou abrir, ele está no modo de criação, isso aqui é o tamanho da minha folha, e aí na aba de criação, eu posso fazer qualquer elemento que eu julgar necessário. A minha margem, a marcação da dobra da folha, colocar o selo com os campos que eu quero, eu posso ir fazendo essa criação. Então, vou só com o exemplo, linha, fazer um retângulo aqui para a margem, depois ajustar de acordo com o tamanho da VNT lá, 7 milímetros, vai estar sempre em milímetros a minha folha, tá? Aqui na aba de criação, eu posso fazer qualquer linha, né? Que eu precise, posso colocar um texto, ou label, tá? Texto vai ser um texto qualquer, e não vai ter referência necessariamente com o meu projeto, tá? Qualquer informação que eu queira colocar. Por exemplo, autor, posso colocar o título autor, mas se eu quiser que a autoria puxe do meu projeto, eu vou colocar label. E aí, quando eu colocar aqui o texto, ele vai me dar essa janelinha aqui, ó, que eu posso puxar qualquer parâmetro do meu projeto. Então, se eu puxar a autoria daqui, ó, jogar para a direita, se eu tiver na informação do projeto um autor, ele vai automaticamente inserir isso aqui no meu projeto. Ele vai vincular as duas informações. Eu não tenho mais como ter, daí, uma autoria descrita na informação do projeto, diferente do que vai aparecer na prancha, tá? E ele me dá um, o texto que vai aparecer base, e a informação que ele vai puxar, né? O parâmetro, e eu começo a parametrizar o meu selo, tá? Eu posso puxar qualquer informação que eu já tenho aqui, dessas básicas. Poderia criar um novo também. Só para ter uma referência, ó, autor, tá? Deixar aqui, se eu quiser alterar o tamanho desse texto, achei que está muito grande, eu posso, selecionando o texto, mudar aqui, ó, eu tenho texto com 8mm de altura. posso editar o tipo, como a gente faz com qualquer família, né? Duplicar, por exemplo, 4mm. E mudar a altura aqui, ó, de 8mm para 4mm. Se eu quiser mudar fonte, cor, espessura da linha, se o fundo é opaco ou transparente, né? Se eu colocar sobre outro objeto, ele vai ocultar aquilo que está atrás, com uma barrinha branca, ou ele vai mostrar o que está atrás. Uma chura, por exemplo. Tá? Se ele vai fazer uma borda ou não, e se essa borda é afastada, né? Da setinha de chamada. Assim eu posso modificar o tamanho desses textos se for necessário, tá? Ele já tinha o de 12mm e o de 8mm, eu posso criar qualquer tamanho. Deixa eu só colocar um nome nele. Salvar como a família. Vamos lá. A3, teste 2, então. E posso carregar essa folha para dentro do meu projeto. Ele está me dizendo que eu não posso inserir uma folha dentro da vista Terra, por isso que apareceu essa janelinha. mas, se eu for lá e pedir, né, uma nova folha, agora eu tenho a opção, ó, A3, teste 2, virou uma opção. Eu carreguei essa família para dentro do meu projeto. E quando eu criar, ó, o texto que eu inseri virou texto, poderia selecionar e botar qualquer valor ali. E a autoria aqui, acabei de entrar no modo de edição. a autoria, ele puxa automático, né, o valor que eu tinha colocado de autoria no meu arquivo, ele automaticamente vinculou aqui. Bom, como que eu organizo isso aí, então? Eu posso retirar essas folhas que eu já tenho aqui. Não tenho necessidade de ter aquele monte de folha 0, a 1, se eu não for utilizar elas. e aí criar novas vistas, né? Então, vamos criar ali com folhas A3, tá? Depois, vocês podem criar o selo de vocês com a informação que vocês acharem necessário. Se eu voltar lá, se vocês quiserem, na família aqui, eu poderia inserir uma imagem. caso de vocês ali, acho que eu separei o logo da Udesc para a gente brincar com ele, né? Traz a imagem lá. Posso redimensionar ela para o tamanho que eu julgar necessário. E aí, quando eu salvo isso, sobrepor a versão que eu tenho no meu projeto. e pedir uma nova folha lá, pegar o teste 2, ele traz essa imagem. Se vocês quiserem colocar um logo, nada impede, tá? Dessa forma, nós temos a nossa folha e eu tenho as vistas que a gente pode inserir nelas, né? Eu criei duas folhas aqui, chamar atenção para isso. Se eu quiser pegar o meu térreo aqui, trouxe para a folha P9, em 1 para 75, entrar na folha P8 e tentar puxar o meu térreo, ele me dá o erro, né? Eu não posso ter uma mesma vista inserida em duas folhas. Se eu quiser inserir novamente, eu sou obrigado a... aí, quero exatamente a mesma vista, eu vou duplicar a minha vista como dependente e aí, essa dependente, sim, eu posso puxar em outra folha. Tá? Toda vista que eu tenho com a minha vista selecionada aqui, ó, eu tenho dois títulos nela, eu tenho o nome da vista no meu Project Browser aqui, ó, térreo dependente 1 e eu tenho o nome da vista que aparece aqui embaixo, tá? Então, eu posso title on sheet, né? O nome da vista na folha, eu posso modificar isso aqui pra, por exemplo, né? Planta baixa do térreo. E aí, ele vai ajustar aqui embaixo, ó, planta baixa do térreo. Ok? Mesmo que o térreo dependente 1 permaneça ali. Então, eu posso ter duas organizações diferentes. Eu posso ter o nome da planta que aparece na minha folha, que não necessariamente precisa ser o nome da vista aqui no meu Project Browser. Então, se eu quiser chamar de térreo com layout, térreo cotado, térreo com ambientes, eu posso ir renomeando ela como eu quiser, tá? Porque eu nem sempre vou ter elas todas dependentes aqui. Bom, pra preparar essas vistas, eu posso querer regular, né? A minha faixa da vista aqui, né? Se eu editar o quanto que eu tô vendo pra baixo, se eu quero que ele mostre, por exemplo, esse patamar aqui, esse patamar, se ele vai me mostrar, eu posso ocultar, né? Eu posso tirar o bottom e reduzir o tamanho dessa vista e eu posso eliminar determinados objetos, Determinadas categorias. O que mais faltou mostrar pra vocês? Acho que basicamente é isso. A partir de agora, toda vez que a gente for criar uma vista, como a gente já terminou a modelagem, a gente vai começar a colocar os elementos de anotação. E aí a gente tem que estar atento qual vista que a gente vai duplicar e o propósito daquela vista. tá? Então, a gente vai primeiro organizar a nossa documentação técnica. Então, planta baixa do térreo e do subsolo, as quatro fachadas, três cortes, a gente tem dois, a gente vai depois escolher mais um. E aí, situação, cobertura, locação, a gente vai fazer um conjunto de pranchas desses documentos. todos cotados, sem layout, com nome dos ambientes, área, e assim por diante. Hoje, vocês vão fazer essa diagramação, começar a escolher as vistas, carregar para as folhas, escolher a folha, ajustar esses elementos externos, tá? para que depois a gente vá colocando cotas, textos, nome dos ambientes e isso aí já esteja, vocês já estejam vendo como é que isso aí está encaixando ou não dentro das pranchas. Ok? Para eu colocar o meu selo aqui, vocês vão criar um selo de vocês, tá? Então, eu pedi para vocês irem lá, novo, title block, né? E aí, aqui, eu posso pegar, por exemplo, esse new size map, trick, e vou desenhar, isso aqui eu consigo modificar esse tamanho, né? Vou ajustar o tamanho do selo que deve ter uma 3, tirar essa cota para ela não ficar em cima do meu desenho incomodando, e eu vou desenhar as linhas aqui, vou trazer os títulos que eu quero, eu quero que vocês façam o selo de vocês, com as informações que vocês julgam necessárias. Obviamente, tem que ter o título da folha, quem está desenhando, no mínimo, a escala que está sendo desenhada, o conjunto de folhas, se a folha é 1, 2, 3, 4, 5, de quantas, e a data, ok? Vou desenhar aqui, criar, vou utilizar minhas linhas, e os textos aqui, principalmente esse label que vai me permitir trazer parâmetros que ele vai puxar direto do meu projeto. Feito isso, salva, como selo para vocês, selo para folha 3, e bota o nome que vocês querem lá, vocês vão guardar esse selo, vocês vão poder usar quantas vezes quiser, e depois carrega no projeto, então vou salvar, vou primeiro salvar aqui como teste 3, uma família, salvar como família, e aí selo teste, só para ele me dar um nome e eu poder fechar e carregar no meu projeto, aí uma vez que eu carreguei no meu projeto, na minha folha, eu consigo adicionar aquele selo se eu quiser, então não preciso ter como eu fiz aqui incorporado na folha, eu posso ter dentro de uma folha sem selo, uma folha sem selo, e aí eu vou inserir aquele selo, vou aqui em title block, vista, title block, e ó, selo teste, está vendo ele plugado ali, eu consigo colocar ele na minha folha, consigo ajustar ele na posição que eu quiser, e aí eu tenho a opção, se eu desvinculo uma coisa da outra, eu tenho a opção de ter a folha com selo ou sem selo na medida que eu julgar necessário, poderia, obviamente, criar uma folha A3 com selo e uma folha A3 sem selo, nada impede, vai da opção de vocês, na nossa biblioteca tem um selo lá à disposição que foi o professor Javi quem fez, aí ele está com alguns parâmetros de texto travado, você vai ter que entrar e modificar, refazer aqueles textos para ele funcionar corretamente, eu sugiro que vocês façam uma vez desse princípio com os campos que vocês julgam necessário, que vocês julgam e aí que vocês julgam